Agora procura alguma narrativa bíblica que afirma que a serpente quando ela entrou na arca, ela entrou picando. Procura alguma narrativa bíblica que afirma que o leão quando ele entrou na arca, ele entrou com medo, bote, não. Sabe por quê? Porque para entrar na arca a natureza tem que ficar lá fora. Aí eu encontro muita gente com natureza de serpente querendo entrar no projeto de Deus. Muita gente com natureza de leoa querendo entrar no projeto de Deus. Irmão, você quer ser salvo, você quer ir para o céu, a sua natureza precisa ficar lá fora. É, porque a sua natureza de cobra, minha irmã, tem que ficar lá fora. Aqui dentro você não vai picar ninguém não, aqui dentro você é cordeiro, aqui dentro você é ovelha. É porque tem irmão que fala, pastor não coloca eu para trabalhar com a irmã não, porque nós não dá certo aqui não, irmão. Aqui todo mundo é ovelha, aqui todo mundo dá certo com todo mundo, aqui todo mundo vai para o mesmo céu. Agora, pastor não dou curto, pastor se pisar no meu calo eu vira uma leoa. Não vai virar leoa coisa nenhuma, porque aqui dentro você é ovelha. A sua natureza de leoa era braba, era lá fora. Você era brabo, era lá fora. Aqui dentro todo mundo é ovelha, porque todo mundo vai para o céu. Aqui dentro todo mundo é ovelha. E aí